Solidariedade é uma palavra que tem tudo a ver com a ADRA e também com o Ministério Pessoal, mais especificamente com os pequenos grupos. É nesse ambiente aconchegante, com um grupo menor de pessoas, que as necessidades ficam mais evidentes. Foi assim na época da Igreja Cristã Primitiva, quando os primeiros cristãos ajudavam-se uns aos outros, tanto espiritualmente como materialmente. Tempos de muita solidariedade que estão sendo revividos graças a uma parceria que vem alcançando muito sucesso. A ADRA resolveu motivar a Igreja, através dos pequenos grupos, a se envolver em ações solidárias que resultem em bênçãos tanto para aqueles que receberão algum auxílio como para os próprios membros dos pequenos grupos. Várias uniões e campos já abraçaram o projeto e estão utilizando o material preparado com este objetivo. E se alguém tem dúvida de que este método dá resultado, basta ouvir o que o Gabriel Marins e seus amigos têm para contar. Ele é líder de um pequeno grupo em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e percebeu que, além do aspecto espiritual, eles poderiam fazer algo mais por famílias carentes que estavam bem ali perto deles. Tudo começou a partir do momento que surgiu a necessidade de nós precisarmos orar pela vida do Tatá, que estava internado com um problema de saúde, e a gente ficou sabendo que ele estava entre a vida e a morte. Começamos a orar na igreja por ele. E aí surgiu a necessidade de a gente estar visitando a família dele na casa, juntamente com os outros jovens e outras pessoas, na casa dele. E daí então começou a surgir o grupo de oração jovem, onde nós orávamos pelas pessoas nos lares. Quando o Tatá saiu do hospital, a gente viu a necessidade de a gente estar ajudando de outra forma, além da oração. A gente pensou, o que a gente vai fazer para ajudar? A nossa igreja é uma igreja humilde, não tem nenhum empresário, não tem ninguém que teria condição de empregar dinheiro nessa obra. E a gente viu que era possível, se a gente unisse as nossas forças, seria possível. Às vezes tem pessoas que pagavam aluguel, que estavam ajudando a reforma da casa, tem pessoas que moravam em casa, em obra ainda, em construção, tem pessoas que moravam em kitnet, bem pequenas, e estavam aqui presentes para poder apoiar a dona Conceição e a família do Tatá. Foi um trabalho muito tímido, assim, muito... é mínimo. Porque a gente só teve que ir até duas horas da tarde, cada domingo, uma coisa muito pequena. O esforço em si não é o maior. O mais legal de tudo é ver a alegria no rosto dela. Eu me lembro que ela falou assim, vai ser a primeira vez que eu vou varrer uma casa que tem piso no chão. Mais ainda gratificante é voltar aqui um ano e meio depois, e a gente vê o cuidado que ela tem com as coisas, o carinho que ela tem com a casa, e vê que a gente conseguiu fazer a diferença quando a gente se uniu. Independente de ter certeza de onde viria, Deus fez a parte que cabia a Ele e a gente fez o nosso trabalho. Foi a primeira vez que eu fiz esse trabalho. Foi muito bom, espiritualmente também, entendeu? Porque eu estava ajudando ao próximo. Na época eu tinha sido batizado recentemente, e isso foi uma prova para mim, poder ajudar o próximo e saber do amor de Deus para comigo e para os irmãos. Foi importante porque eu sei a dificuldade que ela passava dentro da casa dela, das coisas que ela necessitava e não tinha. Então, para mim, foi importante esse pequeno grupo fazer parte, juntamente comigo, com meus filhos, de poder ajudá-la a ter uma vida melhor. E acredito que esse foi um testemunho muito, muito bom, trazendo a Igreja Adventista, mostrando que a Igreja Adventista se preocupa com todas as pessoas que estão ao redor dela. Todo sábado, vê-lo na Igreja é algo que me motiva, é algo que me impulsiona a trabalhar mais ainda. Ele é um exemplo de vida na nossa Igreja, porque ele se regenerou, ele se reconheceu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto